Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 coisas idiotas que todo homem deve parar de fazer e olha, preste atenção nessa lista porque eu tenho certeza que pelo menos umas 2 ou 3 você faz se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo primeira coisa idiota que todos os homens devem parar de fazer é de dar atenção a quem não merece e isso em vários sentidos, pode ser de repente algum relacionamento de amizade, algum amigo, alguma pessoa, algum grupo de pessoas que você quer se aproximar, você quer fazer parte daquela galera, você quer tá inserido ali só que não vale a pena, são pessoas que não fazem questão da sua presença, de repente são pessoas que te usam como chacota pessoas que, sabe, te desprezam e aí você tá ali gastando o seu tempo, a sua energia pra querer fazer parte daquele grupo que nitidamente eles não querem a tua presença, então para de se esforçar pra entrar num grupo que de repente você queira muito cara, foca, dá uma olhada aí, provavelmente existem muitas pessoas legais, pessoas interessantes que você vai ser muito mais feliz tendo a companhia dessas pessoas, sabe, de repente uma relação de igual pra igual do que de repente você tá ali inserido num grupo de amigos que você é sempre o inferior, você é sempre o pior, você é chacota então, cara, olha pra você e vê se você tá fazendo isso, se esforçando pra se inserir num lugar que, cara, só você tá fazendo questão de tá ali ninguém tá fazendo questão da sua presença, deixa de ser idiota e sai dessa situação segunda coisa que os homens precisam parar de fazer é não cuidar da sua aparência a aparência que eu digo aqui é do seu corpo, da sua pele, do teu cabelo, da tua alimentação, sabe, do seu físico e aí alguns até cuidam do físico, da alimentação, mas de repente não cuidam do cabelo, não cuidam da pele e aí tem diversos motivos pra isso, alguns não cuidam porque tem vergonha, ou alguns não cuidam por não saber alguns não cuidam por preconceito, achar que isso é coisa que mulher que deve fazer e tal isso é uma tremenda idiotice, e outros não cuidam por não saber de repente lava o cabelo com sabonete, não sabe que precisa lavar o cabelo dele com shampoo e é o que eu costumo dizer aqui, gente, às vezes uma galera faz essa diferenciação que as mulheres se cuidam e os homens não precisam se cuidar e aí a pergunta que eu faço pra você é, não somos todos seres humanos? não temos todas as mesmas necessidades no sentido de, a nossa pele é a mesma então se a pele da mulher, do rosto, do corpo, precisa de uma hidratação pra não ficar ressecada, não ficar com linha de expressão por que você acha que a pele do homem também não precisa? então assim, para e pensa, é uma coisa biológica, então faz parte do ser humano a gente precisa cuidar, não dar importância a isso é uma extrema idiotice quando é por falta de informação, dependendo da idade do cara a gente até releva da condição social, do ciclo, né, da bolha que ele convive, beleza mas quando isso é por preconceito ou por vergonha, é uma extrema idiotice terceira coisa idiota que os homens precisam parar de fazer é de não cuidar do seu estilo gente, há um tempo atrás, a gente até faria uma força pra tentar entender isso mas hoje, onde a gente está vivendo uma era digital das redes sociais que a gente já entendeu que a imagem tem um poder muito grande na vida de uma pessoa se você está aqui no YouTube assistindo esse vídeo você não tem desculpa mais pra não entender isso porque, cara, você está aqui assistindo um vídeo, você está me vendo você, de repente, no seu trabalho tem uma videochamada se você ainda está na escola ou na faculdade provavelmente tem uma aula que vai ser online e, de repente, você tem que abrir a tua câmera e a tua imagem está ali, ó, está exposta então, você não se preocupar com o seu estilo isso é uma extrema ignorância e idiotice você precisa se preocupar com isso ah, Thiago, mas, cara, não quero perder meu tempo que algumas pessoas acham que é perder tempo então, não quero perder meu tempo tendo que escolher a roupa que eu vou usar tendo que escolher, combinar as coisas cara, vai pro estilo básico porque você não vai ter esse trabalho que você diz aí não querer ter mas você vai estar bem vestido vai estar o quê? com uma roupa com qualidade uma roupa que tenha um bom caimento e aí, eu quero aproveitar aqui pra falar das camisetas da Insider inclusive, essa que eu estou aqui é uma camiseta da Insider e você vê que é o quê? é uma camiseta básica estou aqui falando com vocês imagina, posso estar numa reunião de trabalho dependendo de qual seja o meu trabalho, né? não sei que seja um juiz, um advogado aí não rola mas, né? os outros trabalhos não tão formais uma camiseta dessa aqui, ó tá super de boa pra ir pra faculdade, pra escola e as camisetas básicas elas são ótimas por quê? você pode usar no seu dia a dia você pode usar pra sair você pode usar pra trabalhar você pode usar com um estilo mais casual você pode usar com um estilo mais esportivo um estilo mais criativo um estilo até mesmo mais formal tem como você colocar uma camiseta básica dessa com uma calça com corte de alfaiataria colocando essa camiseta por dentro cara, você não se preocupar com o seu estilo dando a desculpa que você não quer perder tempo isso é uma extrema besteira uma extrema idiotice porque, como eu te falei existe esse estilo mais minimalista que você pode adotar pra tua vida e tá tudo certo é tão prático no caso das camisetas da Insider são tão práticas por quê? elas são o tecido dela é um tecido anti-odor antibacteriano e não amarrota com facilidade claro que se você guardar ela embolada na tua gaveta quando você tirar ela vai estar o quê? toda amassada mas, conforme você bota ela no corpo também não é pra você guardar ela embolada na tua gaveta, ok? mas, se isso acontecer você coloca ela no teu corpo e com o tempo ela vai desamassando e não necessariamente você precisa pegar um ferro pra passar porque ela vai desamassar então, até nisso as camisetas da Insider tem essa praticidade e aí, pra te dar uma moral pra você largar de ser idiota logo de uma vez vou deixar o link aqui embaixo do site da Insider vou deixar também o cupom de desconto que é TI12 que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider, beleza? quarta idiotice que os homens precisam parar de fazer é comer como se não houvesse amanhã tem uma galera que, assim claro, se você tá na fase da adolescência na fase, sabe? de você dar uma esticada de crescimento você vai comer mais e tá tudo certo contando que você saiba o seu limite e aí, gente, a comida a relação que a gente tem que ter com a comida é comer pra ficar saciado sabe? você comer e saber que, pô, tô de boa mas não tem uma galera que come até passar mal uma galera que eu já me incluí nessa galera há um tempo atrás na minha adolescência eu tinha que comer até não caber mais nada dentro de mim então, assim eu comia com vontade, sabe? quanto eu não tivesse, assim tendo que abrir o botão da minha calça da minha bermuda não tava satisfeito eu tinha que continuar comendo então, posso falar com propriedade sobre isso já mostrei fotos pra vocês aqui da minha adolescência que eu era bem gordo então, essa era a minha relação com comida e a gente precisa mudar isso ao longo da vida quando a gente ainda é criança adolescente de repente, isso veio da nossa criação às vezes, a comida foi uma forma de recompensa que tem muitos pais que, às vezes, fazem isso, né? tipo ah, se você se comportar eu te dou um bombom e isso vai assumindo um lugar na nossa mente no nosso psicológico como recompensa, de fato então, tudo na vida a gente acaba querendo se recompensar com a comida isso tanto em momentos bons quanto em momentos ruins você tá muito feliz? você quer se recompensar? tipo, não foi muito bom e tal vou pra um rodízio e aí, nada contra rodízio eu também vou mas a questão da gente saber o nosso limite não é comer até passar mal ou, de repente, tomar um término de namoro ou alguma coisa que você quis fazer não deu certo ah, tô puto vou comer e aí também vai lá come pra caramba então, a gente precisa tirar a comida desse lugar emocional e levar a comida pra questão do prazer sim é prazeroso comer uma comida gostosa mas é prazeroso até o momento que a gente come até tá satisfeito quinta idiotice que os homens precisam parar de fazer é abusar da bebida alcoólica uma coisa é você beber socialmente beber num rolê que você vá num final de semana ou até mesmo pode ser num dia de semana num rolê que você foi uma comemoração um aniversário e tal gente isso não é o problema o problema é quando você abusa e você perde o seu controle e aí você quer beber todo dia ou muito todo final de semana tipo, se você não tomar um porre por final de semana ou o seu fim de semana não foi bom não foi legal não valeu a pena por quê? você não bebeu até dar PT isso é uma coisa é uma tremenda idiotice por quê? quando você parar e olhar pra trás você vai ver o tempo que você perdeu tanto, né que dependendo do PT que você dê você perde o tempo da noite, né do rolê ou do dia enfim do rolê ali que você deu o PT que você não vai lembrar de muita coisa você vai lembrar o quê? de você passando mal no dia seguinte vai vir a ressaca então você já não vai sabe? já é mais um tempo ali que tu vai perder fora pro teu bolso, né que além de sair caro pro teu bolso pode sair muito mais caro ainda pra tua saúde porque a longo prazo o nosso corpo ele vai se degradando e aí existem algumas coisas que a gente vai consumindo que vai dando uma acelerada nessa degradação do nosso corpo e o álcool em excesso é uma delas sexta coisa que os homens precisam parar de fazer é passar a maior parte do dia em redes sociais a gente tá vivendo uma época em que o comportamento humano ele tá sendo totalmente modificado dependendo de qual seja a sua idade você tem uma lembrança do mundo sem toda essa tecnologia mas dependendo da tua idade você não tem nem essa lembrança pra você isso tudo aqui é muito normal e eu não tô aqui dizendo que a tecnologia é uma vilã não tô aqui dizendo que não é pra consumir redes sociais e tal até porque eu seria hipócrita né porque trabalho com internet enfim então não é esse lugar que eu tô falando mas dependendo de qual seja o mundo que você esteja inserido que hoje a gente tá vivendo o que? o metaverso o NFTs e por aí vai várias inovações no mundo tecnológico que tá tudo bem tá tudo certo o problema é a forma com que a gente vai consumindo isso no nosso dia a dia uma coisa é a gente usar a internet pro nosso desenvolvimento pessoal pra um curso pra um trabalho pra investimentos é uma coisa outra coisa é passar o dia inteiro assistindo meme entretenimento filmes seriados e você passar o tempo inteiro nisso no Instagram sabe rolando timeline curtindo assistindo vídeos no TikTok esse é o problema quando você passa a maior parte do seu dia nessas redes sociais nesse tipo de consumo da tecnologia sendo que de repente você nem trabalha com isso não é nem uma fonte de pesquisa é apenas uma fonte de entretenimento nada contra o entretenimento porque também estaria sendo hipócrita porque aqui no canal também tem vídeos de entretenimento no meu Instagram também tem muita questão de entretenimento até porque o entretenimento ele é uma válvula de escape a gente precisa do entretenimento pra não surtar pra dar uma leveza no nosso dia mas o grande problema é quando a gente passa o dia inteiro só no entretenimento e aí é um grande problema não usou ali a rede social de repente pra assistir um vídeo como esse que vai, sabe contribuir pro seu desenvolvimento fazer algum curso assistir de repente um vídeo de investimento sabe não investimento só financeiro mas um investimento no seu estilo um investimento no seu corpo na sua carreira e aí você precisa ver porque o seu dia o seu tempo a sua vida tá indo e você precisa o que? investir em você também sétima coisa idiota que os homens precisam parar de fazer e isso gente segura aí hein sem hate sem nada em cima de mim mas vamos lá preste atenção em tudo que eu vou falar aqui é o uso de cigarros eletrônicos os famosos vapes e essa praga tem se espalhado com tanta rapidez que alguns especialistas estão dizendo que a gente tem visto uma geração que tinha largado o vício do cigarro e agora contraindo um outro vício do mesmo mal há algumas semanas da data que eu tô gravando esse vídeo aqui foi confirmada a primeira morte lá nos Estados Unidos de um cara que ele teve diversas complicações pulmonares por conta do cigarro eletrônico por que que acontece? esse cigarro eletrônico ele não tem a combustão e nem o alcatrão de fato né que tem no cigarro convencional mas o vapor de água que é sugado desses cigarros eletrônicos eles levam metais pesados e é estimado que 90% dos fumantes desses cigarros eletrônicos começam antes dos 19 anos e isso por conta da praticidade do consumo da questão da atratividade por ser uma coisa nova por ser uma modernidade e também né as fábricas as marcas tem investido em cheiros diferentes sabores diferentes então isso tem sido um atrativo pra essa galera mais jovem gente não cai nessa para pra pensar aí ver se você não tá sendo só sabe Maria vai com as outras tá indo na massa tá sendo influenciado pela galera pelo meio que você tá cara não tem problema nenhum a gente ser influenciado tem uma galera que às vezes acha né ah mas eu não sou influenciável e tal gente tudo vai do viés pra que você está sendo influenciado às vezes na vida a gente é influenciado a fazer coisas boas a ter comportamentos bons que vão fazer bem pra nossa saúde pro nosso psicológico pro nosso emocional e tá tudo certo ser influenciado dessa forma o problema é quando você é influenciado por uma coisa que claramente não faz bem a saúde então se você assistiu esse vídeo até aqui até o final comenta aqui embaixo personalidade porque cara pra deixar de ser idiota em alguns desses casos que eu falei aqui você precisa ter personalidade me conta aqui nos comentários se você já fez algumas dessas coisas se você já faz eu sou o primeiro a falar já fiz várias dessas coisas que eu falei aqui no vídeo então né antes de falar pra vocês eu tô falando pra mim também não esquece que eu deixei aqui embaixo o link do site da Insider o cupom de desconto T12 que vai te dar 12% de desconto na compra de qualquer peça lá no site da Insider beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui!